E aí, beleza? Espero que sim, eu sou o Lu trazendo mais uma parte de GTA San Andreas, já vamos entrar aqui sem demora S, não é, 5, 5, 5, ou S, 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 diz que denuncia É fechado, eu posso honestamente dizer que eu desejo que você esteja aqui Ótimo, agora você tem o presente para aquele amigo de mine, certo? Você sabe, aquele que tenta me levar e o velho ofício Pulaski em problemas? Demorou Demorou Vamos roubar um carrito aqui Olha esse táxi, velho, aqui mesmo É, eu não fui lá naquela missão do... Para roubar a droga do Big Smoke Porque... Uma outra hora a gente faz isso Puta, não acredito que esse cara vai tirar o carro de mim Uma outra hora a gente faz isso porque essa porra, mano Vai rolar até o fim do game E se eu não me engano, eu não me lembro bem Depois que a gente termina o game, continua ligando lá falando E a droga vai sair, não sei o que lá E tem que ir lá na mesma estradinha É uma merda, tá ligado? É uma side mission meio tosca Tipo, quando você percebe que é perda de tempo, né? Você deixa pra lá Você desencana Não vai mudar em nada, tá ligado? Não é obrigatório Foda, né, velho Tô muito sincero Preciso trocar essas roupinhas minhas aqui Que tão muito zoadas, velho Eu não fui em nenhuma academia ainda, né? É... Quando a gente vai nesses ginásios Sempre tem um carinha lá que ensina a dar umas porradas, tá ligado? Em todos os ginásios tem isso Só que eu não fui, vacilei Ensina uns golpes novos, tá ligado? Era bem foda isso do GTA San Andreas Beleza Erel Vocês vão ficar aí parados mesmo, né? Essas putas Nossa, que raiva disso, velho Olha que filha da puta É uma puta filha da puta, né? Porque... Vai, filho, agora dá Caraca Beleza Beleza, agora é suave Vou dar uma de hit, man Já era Não sei nem por que eu demorei tanto Mas beleza, né? Agora vamos lá Tem que esperar o carro certo Pra gente pegar e Fazer a missa, né? Se eu não me engano A gente vai ser o Segundo Terceiro Ó, tem esses dois caras Tem que esperar os dois Cada um pegar o carrinho deles E não E se pega depois Ah, lembrei Isso é um saco Acho que não pode machucar o carro E tem tempo Vale ser lembrado Vamos lá Vai vir um Esse é o segundo Não é esse Beleza É, vocês estão careca de saber Que eu tô cansado, né? Por isso que tá rolando De vez em quando Ficar uns buracos Sem vídeo, né? Muito trabalho Tô bem feliz O site do Pena Que não tá aí Mais próximo Do que vocês imaginam Eu já contratei Um cara fera Que é o meu amigo Drix Que vai Fazer um portal legal Pra gente De notícias Inclusive se você trabalha Aí com jornalismo Esse tipo de coisa Uma coisa mais madura, tá? É, não é Menosprezando a molecada Não, mas a gente Quer passar um conteúdo De responsa, tá ligado? Então Pode entrar em contato Aí com a gente Vai ser um site Com bastante colunistas E tudo mais O nosso tweet Vai voltar Ativa A gente já tá providenciando Uma placa de captura Pro nosso querido Ded Fazer umas lives Eu também vou participar De vez em quando Não vai ser tão frequente Mas Tá tudo se encaminhando Agora Como eu disse, né? Agora que eu tenho Uma graninha Eu tô investindo Tudo isso no canal É um sonho que eu tenho É uma coisa que o meu pai Acreditava E... Tamo nessa Sai daí, rapaz Ah, o cara pegou o bagulho Sai daí, véi Legal que a gente Pega a parada do maluco E foda-se, né? Dá um soco na cara Do maluco E ninguém nota Que você tá roubando o carro, né? Isso é incrível Eu não lembro Hoje que a gente Tem que levar esse carro Tem que ir bem Na maciotinha Pra não Não dar ruim, né, véi? Fuder o carro Se eu não me engano Se a gente for de carro A gente tem que ir No paint spray Ai No paint spray Será que é na nossa Garagem mesmo Que a gente leva? É lá mesmo Nem lembrava Quer dizer, desconfiava Mas Não tinha Absoluta certeza Chegamos Vocês falam aí Que eu sou noob Mas eu já fui bem pior, véi Tipo Nossa As primeiras vezes Que eu joguei isso aqui Eu não conseguia Eu simplesmente Não conseguia Chegar com o carro aqui Sem destruir ele inteiro, véi Muita loucura O GTA Tipo Faz virar um cara Muito louco Nas ruas, véi Caralho Beleza, maravilha Passou Aqui, ó Evitar as ruas Essas ruas aqui São muito perigrosas Tem uns cara Meio louco Dirigindo por elas Tá ligado Tipo Um tal de CJ E Foda Os malucos são Os malucos são malucos De verdade É onde? É aqui? É Não é em mim Não é em mim Vamos Ah, até aqui, ó Que susto Passou no carro Peguia De boa Vou chamar os tiras Se pá, a gente colocou umas dorgas na parada Dá uma incriminada Não é bomba não Achei que a gente ia colocar uma bomba Mas é dorgas mesmo Vamos lá Já era Missão dada É missão cumprida Meu chapa Tá gordinho De se gay Ia falar DJ Eu vejo algo extremamente suspicioso Você deveria vir e ver Polícia Ninguém desconfia De um manobrista Com duas bandanas na cara Né, véi Ninguém Sabe quem você está com aqui? Eu vou ter sua pedra Você moron Clique Você encontrou algo lá Não encontrou algo? Ele tem uma meia do México Deve ter duas tonas de Mary O que? Mas eu nunca vi Como poderia ser? É uma defesa que você tem aí, parceiro É muito zoado Aí fica uma side missions aqui Se a gente quiser Eu não vou ficar fazendo isso Eu não vou ficar fazendo isso aqui Eu não sou tão bobo assim Porra, eu queria uma sopa nova Eu vou fazer mais uma missão E vou comprar uma sopinha Sai daí, véi Valeu Pode deixar que eu dou um jeito no seu carro Vambora Eu vou no CJ de novo Porque as missões do Zero São um saco Mas uma merda Inacreditável, véi São muito chatas, véi São muito chatas Beleza Beleza, vamo aí Eu queria descolar uma sopinha meio de cowboy pro CJ Só que se pá Eu não sei se é aqui que eu posso encontrar E eu também não lembro se quando a gente tava naquela zona mais rural Tinha por lá Se alguém souber, deixa nos comentários aí Me lembra Pra tentar me dar uma lembradinha aí Que pequeno Tá foda a cabeça do véi Ó Nossa, véi Sai voando, beleza Desconstrução Essa aí se pá é legal Você me lembra bem Ei, homens O que é, Carl? O que é que está acontecendo? Eu vejo como um coca para você? O que? Esses assolos continuam dizendo mal para mim Quem disse isso para você? Os construtores de trabalho estão naquela ilha Eu vou coca-los Não, peraí, eu tenho isso Eu preciso ir ensinar-lhe um pouco de respeito Hum, é verdade É, eu estava pensando em me dar uma nova terra de qualquer forma Beleza, essa é legal Essa é nice Já sei, rapaz, já sei Nossa, uma vez eu dei uma bugada nessa missão aí Estou lembrando aqui Nossa Foi tenso Foi uma bugada Desgraçada, véi Vou querer brigar, maluco Nossa, também estou bom de mim aqui Opa, para cá sim Já era Nossa, mano Como é que você saiu vivo daí, jovem Eita Tá maluco, véi Você sabe o que isso é? Me atropelar, mano Ei, eu aprecio a oportunidade Mais uma Não explodiu? Como assim, véi? Peraí, vocês dois Um para você, um para você Beleza Vamos pegar isso aqui então E empurrar essa porra aqui Você tá vivo, né? Sei que você tá vivo Já era Agora Tá, tem um ali É, vou ter que pegar essa porra aqui mesmo Porque Não vai ter jeito Sobe aí, CJ Eu Só mandei subir É pra subir, véi Caceta Tá pegando fogo ali Mas não vai explodir não, tá? Só um foguinho Inocente Ai, tô sendo armado Esse é o Esse é o Gangster do bagulho Mano, você já volta Na noite, eu sato Vou dar uma pipoca Pra você Quem quer pipoca? Quem quer pipoca? Cadê? Deixa eu matar outro cara Antes que ele Cadê o cara que tava atirando Ah, então tá aí Filha da puta Beleza Vou dar uma pipocada aqui E tem só mais uma ali Eita, porra Nossa Como sou bom de mira, rapaz Meu Deus do céu Cadê o outro cara? Tem outro cara Ali, ó Pronto Pipoquinha pra você Vou pegar essas arminhas Agora sim Vamos levar aquela ali E aí vai ficar engraçado O negócio Ai, tem tempo Caralho Não lembrava Que tinha tempo Tô aqui brincando De alegria E Caramba É, rapaz CJ apareceu Fudeu DJ apareceu DJ não CJ Ninguém tem medo De DJ não Vai Onde é que ele tá mesmo Ah, tá ali Beleza Aqui Agora é engraçado Ah, já era Não tem mais tempo Uma vez eu dei uma bugada Porque vocês já notaram O que tem que fazer aqui Pra quem não sabe Só Empurrar essa porra aqui Jogar dentro do buraco Só que uma vez Eu fiz alguma merda Que Eu não consegui Ah, dá pra também Subir aqui Nesse negócio ali Dava pra eu ter usado Aquela parada ali Pra Eita Ok Meu game minimizou Como de praxe Dava pra Dava pra subir Lá em cima E bater com aquela bola Ali E quebrar os bagulhos Mas agora já Não precisa mais Vamos lá Vou levar esse caminhozinho Aqui até ali E Enfiar ele aqui de ré Já era Agora meu amigo Bye bye tristeza Não precisa voltar Tchau É que no jogo Se a gente vê essas coisas assim É em filme É engraçado né Mas imagina na vida real Acontecer E obviamente Já aconteceu isso Com Algumas pessoas Ao longo da Nossa trajetória Da humanidade Pra você ver como o ser humano É um bicho podre Agora imagina O horror O terror De você estar numa situação dessas Isso é louco Deve ser osso Opa ontem deu o telefone É um bicho Jethro? Não, não tem ponto, cara, não tem ponto. Só que há uma escola de avançado, como, apenas na rua do garagem, cara. Como em Doherty. A escola de avançado? Exatamente o que você está querendo dizer, cara. Nada, cara, nada. Foi a ideia do Dwayne. Eu acho que você está, você sabe, legal e nada. Eu melhor ir, CJ. Eu vejo você depois. Os caras têm até medo de falar. Ai, essas missões da autoescola são chatas, hein, velho? São chatas. CJ, você conseguiu? Ei, meu cousin me chamou. Ele me deu uma dica sobre um carro de barulho indo para San Fierro para escolher Yang. Caramba, nós temos que encontrar quem está suplementando esses caras. Leve a sua mente, Holmes. Eu peguei eles na intersecção de Mulholland e estou traindo eles agora. Ok, eu estou vindo para te encontrar. Você melhor fazer isso rápido, Holmes. Esses jovens estão se sentindo. Beleza, vamos lá trombar o Cesar. O Cesar que começou com uma galera não gostando porque ele está comendo a irmã do DJ. Caralho, que eu estou falando de DJ, velho? Do CJ. O que vai me matar? E por fim se tornou o melhor brother do CJ, né, velho? Por enquanto, por enquanto. Mas é um brotherzão, velho. O maluco salvou, mano. Está salvando. O cara está fazendo os cortes. Brilhante, drop. Então, onde é que ele está mesmo? Espera aí. Eu suspeito que ele esteja... Ai, está longe o bagaralho, rapaz. Olha onde ele está. Ele está aqui, ó. Bem aqui. Eu vou cortar. Eu vou cortar. E a gente se encontra lá. Até. Beleza, estamos chegando. O rolezinho. Vou te falar, viu? As viagens aqui. O legal é que o GTA San Andreas... Agora está começando a pegar gols para essas viagenzinhas na estrada aqui. Mas o GTA San Andreas foi o que trouxe esse conceito, né, de viajar no game. Antigamente não tinha essas paradas. Não me empurra, mano. De viajar pela estrada e tudo mais. Onde estamos indo? Vamos só olhar aqui, antes de deixar ele falar. Para onde que nós estamos indo. Onde que é, velho? Nossa, velho. Vamos lá. 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 Nossa, velho. Ah, obrigado. Eu realmente precisava ir para você. Tinha aqui de caminhão nessa viagem aqui. Vou te contar, viu? É longe. Mas é legal que a gente aproveita aqui a paisagem. Olha só como era bem feito. Caramba. Porra. Puta, sempre eu dando dessas, né? Será que se eu for pela linha do trem chegar lá? Vamos ver. Ah, passa perto. Eu vou pela linha do trem. Que se foda-se. Vamos aí. Foda que pela linha aqui... Vai bem lerdo, né? Olha. Ixi, maria. Mas beleza. Já caí aqui. Já fiz a merda, né? Não tem nem como voltar para a estrada agora. A sorte foi eu ter caído aqui, aliás, né? Que eu não vazei. Vamos lá. Apenas só falta ver o trem aqui. Estupar. Aí vai ser... Pus. Negócio. Deixa eu só ver. Onde nós estamos. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Não tem jeito. Vamos aí. Dá para passar aqui por baixo desse túnel. Esse túnel. Olha, CJ. Liga. Taca le palo nesse carinha, CJ. Meu Deus. Caralho. Não estava vendo nada. Que breu, velho. O cara nem liga o farol, mano. Que responsável. Aqui dá para a gente sair. Eu acho. Será? Será? Se consegue subir. Vai. Mano. Aqui é o mestre dos caminhos alternativos. Espera aí. Só estava olhando para ver se não era um morro aqui. Tipo, acaba e pode não cair do nada. Beleza. Eu só estou mostrando isso aqui porque eu sempre corto as viagens assim, né? É só para mostrar o quão é longe, né? Isso que eu não fui nem pela estrada, né? Eu já fugi o caldo de Siza. Vai tomar aqui. Que ele não exploda. Ai, que isso? Uma moto jogada no meio da estrada. Só para mostrar, né? Tipo. Caramba, era muito grande. GTA, como sempre, né? Revolucionando. Até hoje esse jogo é lindo, velho. É da hora. É foda. É divertido. Até hoje. Já faz muito tempo que ele foi lançado. E é um dos melhores sem sombra de dúvida. Ah, está chegando. Aqui. Vamos ver o que está pegado. Vamos subir no telhado. Aqui. Aqui. Ah, tá. Lembrei. Lembrei-me. Lembrei-me bem. Ah, Ryder, seu filho da puta. Seu noia. Noiaba. Aqui, ó. Deve ser o cara líder da gangue do Siza. Esse cara é um filho da puta. Esse cara é um filho da puta. Eu não gosto de olhar para esse cara. Esse é mais do que alguns thugs que colocam o produto. É uma organização séria. E agora é quem? Ah, esse cara aí é... Do cafeitão. Cadê o Big Smoke? E por que que não entra lá e mata todo mundo, né, velho? Já que faz... CJ faz tanta merda por aí, velho. Vou te contar um negócio, velho. E você vai me deixar aqui mesmo, velho. That was some heavy shit. Filha da puta. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Porra, velho. Agora eu tô longe pra caralho. Cuidado essa motinha. Valeu-se. Não, não, não. Ah, bateu na... Nossa, você queria bater na minha moto. Butuca. Falou, valeu. Falou, trouxa. Vamos ver aqui onde... Ixi, a gente tá longe, hein? Nossa, a gente tem que voltar... Pra cá. Na verdade é só seguir uma linha reta. Aqui. Então eu vou cortar e a gente se encontra lá.